A última vez que Elton Gomes Teixeira foi visto, de 40 anos, foi aqui. Quando ele trancou o quarto que ele tinha alugado, que ele morava já há 5 anos, saiu aqui da região do bairro Aparecida e não mais deu notícias. Há cerca de 4 meses ele está desaparecido, não voltou aqui pra sequer acertar o aluguel e muito menos da notícia pra quem tinha alugado pra ele. Inclusive ele deixou o quarto, vamos entrar aqui e mostrar, desse jeito aqui. Com todos os materiais que ele tinha, CDs, DVDs, roupas e outros objetos. A dona Sônia, que tinha alugado o quarto pra ele, cerca de 5 anos a dona Sônia morava aqui? Eu moro aqui. 5 anos ele morou aqui, caladinho, tinha largado a mulher e veio pra cá muito triste. Ele não tinha assunto com ele, era só bom dia e boa tarde. De vez em quando atrasava uns diazinhos do aluguel, mas aí eu falava com ele se ele trabalhava. Não sei se ele é pedreiro ou servente de pedreiros. Então aí ele ficava de vez em quando uns dias, aí veste de pagar, ele saia e ficava o dia inteiro fora, semana toda, mas ele pagava. Sempre caladinho, sempre caladinho. Caladinho. Deitava aqui na cama dele, inclusive eu perdi o pau pra mostrar, olha só, cama simples, ele deitava aqui, dona Sônia, e nem dava muito papo, ficava na dele. Não, eu ficava sempre na dele. Nada de conversar, ele não tinha papo nem com outro inquilino ali, porque meus inquilinos aqui são só três, que eu fiz os quartinhos pra alugar, pra ajudar a aposentadoria. Nem com eles aqui, eles não tinham contato. Agora como é que foi essa história? Só chegou até a fazer um B.O. de sumir o desaparecimento dele? Foi, fiz um B.O. Porque eu fui com medo de mexer nas coisas dele, né? Mas aí a polícia falou assim, bom, além de não estar pagando a senhora, ele tá com o quarto ocupado, só tem que desocupar, pra senhora alugar o quarto. Agora o Elton, ele é da onde? Natural de onde? Do Passiguaras. Tem familiares? Tem, pai e mãe. A senhora já procurou saber dos familiares, por que que ele sumiu? Não tem o telefone do familiar, o telefone que tem na ficha que eu faço, não atende. Quando ele saiu aqui da casa da senhora, ele ficou devendo algum aluguel? Ficou. Cerca de quantos aluguéis? Não, é só, já tinha uns dez dias de atraso. É, eu falei com ele, falou, só dando paciência, dona Sônia, que no fim da semana eu pago pra senhora. Nunca mais ouvi ele. Simplesmente o que falta aqui é a bicicleta que ele tinha. Com essa violência que passa no mundo, a senhora imagina que pode ter acontecido com o Elton? Ah, eu tenho, fico muito preocupada, né? Porque a gente também é mãe, às vezes os pais dele não sabem nem onde ele tá, né? Eu liguei lá na rádio de Tupaciguara, deu os dados e pedi pro moço anunciar lá. Pra tentar ajudar a encontrar o Elton. Tá, a gente tá, o pai dele, o nome do pai, o da mãe, só que eu não tenho o endereço e o telefone não atende. Elton, onde você estiver, compareça aqui pra você dar notícia da sua vida. Porque eu também sou mãe, a sua mãe deve estar preocupada, a gente tem que saber o seu paradeiro. O que você estiver, compareça aqui pra você dar notícia da sua vida.